Vou só lavar minha roupa. Ah, lavar a churra. Vou já com uma malguinha. Oi. Meu Deus, será que essa caixa tá seca? Tá estourando, né? Vou já arrumar minha cama. Aham. Vou já desarmar essa rede. Aí. Vou já varrer debaixo dessa cama. Aham. Vou já vasculhar minha casa. Oh, lavar a churra. É por isso que eu faço filho, que eu fico estressada. Aí me estressa, vou fazer mais filho.